Disse para Samuel, que não olhe a aparência, mas olhe o coração. Assim, queridos, nós precisamos compreender a importância da graça para purificar as nossas intenções. Deus disse para os fariseus que se limpassem por dentro para depois as suas obras serem aceitas e puras. E Mateus 23, 26. O que nós vemos, como diz no Antigo Testamento, tudo que o sacerdote oferece ali é imundo. Muitas vezes pensamos que estamos agora na dispensação da graça, que Deus não se importa mais com o pecado. É justamente o contrário. A graça nos foi dada para viver uma vida de vitória sobre o pecado, de perdão sobre o pecado. Que Deus te ajude nesse dia a compreender a importância do sangue de Jesus que é aplicado quando nós ouvimos a palavra genuína que revela aquilo que desagrada a Deus. Hoje vemos muito pouco esse evangelho ser pregado. O evangelho que revela o pecado e revela a graça que é a solução do pecado. Que Deus te abençoe.